Olá Moçambique, eu estou na cidade do Maputo. A cidade do Maputo é grande. A cidade do Maputo é grande. Eu já vi há tantos anos dessa cidade e não conheço tudo. Mas este lugar eu conheço. Sabe por quê? Porque esta é a famosa junta. Você aí da província de Nampula, em Sofala, já ouviu falar que olha, estou na junta, vira aí para casa. É aqui a minha frente onde as pessoas saem do Maputo para as províncias e das províncias quando vem aí de base, quando vem de autocarro, eles param aqui na junta. Mas eu estou aqui nesta praça. Esta praça que tem aí essa estátua é uma homenagem ao guerreiro, ao herói, ao combatente de luta de libertação nacional, Felipe Samão Magaia. E nessa praça aqui, olha, está aqui até escrito aqui. Felipe Samão Magaia, filho de Nguengene Magaia e Ana Albino Pereira, nasceu no dia 7 de março de 1937. Depois, no distrito de Mucuba, né? Felipe Samão Magaia nasceu em Mucuba. Nasceu em Mucuba, província da Zambésia. Mas, ainda em terra e idade, os seus pais transferiram-se para a então cidade de Lourenço Marques, atual cidade do Maputo. Por motivos profissionais, foi nesta cidade que Felipe Samão Magaia iniciou seu estudo e depois foi para a luta armada de libertação nacional. Vocês sabem que, infelizmente, Felipe Samão Magaia, ele não viu a independência nacional, mas ele lutou para a independência nacional de Moçambique. Agora, será que eles conhecem o Felipe Samão Magaia? Será? Vamos lá perguntar. Eu vou para aqui, tem uns jovens que estão aqui, sentadinhos, sentadinhos. Tudo bem? Como se chama, pai? Agostinho. Agostinho? Fica aqui de pé. Fica aqui de pé. Fica lá, fica lá de pé. Fica de pé. Vocês são amigos? Hã? Você, como é teu nome? Sidone. Tu? Belito. Vocês sabem quem é o Felipe Samão Magaia? Sim. Quem é? Sim. Explica, vai. Explica. Quem é o Felipe Samão Magaia? Esqueci. Felipe Samão Magaia, esqueci. Esqueceu? Sim. Mais ou menos ele, quem é? Um cobrador de chapa? Um empresário? Tem chapa aqui na junta? Sim. Hã? Quem? Eu como não sou daqui, esqueci esse aqui. Esse gajo. Ah, esse gajo esqueceu. Sim, não sou. Esqueceu esse gajo. Esses viúdos, pá. Conhece o Felipe Samão Magaia? Não, não conheço. Não conhece? Sim, sim. Não, não conheço? Não. Nunca ouviu falar do Felipe Samão Magaia? Mas viu por falar, não é? Mas para por... Ouviu falar aonde? Sim. No rádio. Hã? Sim. Mas no rádio dizem o quê? Mas, pá, eu costumo entender só, mas, pá, por explicar, não conheço. Ok. Mas onde é que ele está, Felipe Samão Magaia? Mas eu acho que está aqui no Maputo, né? Hã? Aonde? Que bairro? Bairro não conheço. Sinceramente. Conheço o Felipe Samão Magaia? Não, não conheço. Que brincadeira é essa, meu Deus? Que brincadeira é essa? Como se chama a tua dama? Como se chama a tua dama? Ana. Hã? Ana. Ana? Sim. Vocês conhecem quem é esse senhor que está aí, assim? Coenço. Hã? Vocês ficam aqui, costumam vir aqui na praça? Sim, sim, costumam vir, assim, passear. Como se chama essa praça? É praça de... Sei que é praça daqui, não conheço, porque eu sou novo daqui, né? Eu não vivo aqui, sim, sim, sim. Felipe Samão Magaia, este senhor que está aí, aí nessa estátua. Olha aí, olha aí pra você aprender. Está vendo aonde? Olha, aquele senhor aí. Nasceu em Mocuba, veio pra cá com os pais, foi combatente da luta de libertação de Moçambique. Ele que ajudou Moçambique, lutou pra Moçambique ser independente. É aqui onde vocês estão sentados. Não é isso? Sim, sim. Hã? Então já aprendeste? Sim, já. Já? Hã? Sim. Quem é o Felipe Samão Magaia? É aquele senhor. Hã? É esse senhor. Quem? O que é que ele era? Ih... Ih... O que é que ele era? Opa, acho que eu sei também de novo. Sinceramente, o que é que está na vossa? Vocês beberam um tonto, tonto ou o quê? Não. Hã? Era um soldado, né? Porque nós estamos a ver enquanto ele tem arma, assim, um guardamento de militares. Sim, sim. Era um combatente da luta de libertação nacional. É um herói. Sim. Né? Quem é Felipe Samão Magaia? Ih... É o Brasil. E o Alá? Não tem jeito. Tem gente que não aprende. Mas você aí em casa já aprendeu, não é isso? Mas agora, já que já homenageamos aqui o Felipe Samão Magaia. Ô, tchau. Tchau aqui. Tchau. Tchau aí. Fala aí. Obrigado, Moçambique. Obrigado, Moçambique. Quem te conhece, não te esquece jamais. Quem te conhece, não te esquece jamais. Ah, então, vamos embora. Vamos embora. Agora, vamos mostrar a junta. Aqui na cidade do Maputo, vamos para a junta. É de lá onde muita gente sai para casa. É de lá onde muita gente sai para visitar a família ou para se transferir. E tem muita gente também que sai da província. E o primeiro lugar que chega e conhece é aqui na junta. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver os jovens aqui. Tudo bem, jovens? Tudo bem? Onde é que vocês moram? Aqui mesmo, na junta. É o bairro Luiz Cabral. Bairro Luiz Cabral. Como é que é o bairro Luiz Cabral? É um bairro muito silencioso que não tem barulho. Não tem barulho? Nada. Então, vocês são os fofinhos de Luiz Cabral? Não, eu por acaso não vivo cá. Tu vive de onde? Maguanine BCMC. Maguanine BCMC. Muito bem. Estão aqui a dar uma volta, então? Sim, sim. Estamos bem. Oh, ele tem uma dama aqui no Luiz Cabral. Talvez ele tenha. Imagina. Muito bem. Vamos lá continuar, então. Vem comigo, porque nós agora vamos para a junta. Falar com a nossa gente, conversar com o nosso povo aí. É o filho do povo aqui, celebrando com a nossa gente e contando as histórias do nosso país. Depois de termos estado no monumento, em homenagem ao grande herói Felipe Samuel Magal, e agora vamos para aí para a junta. Você vem comigo? Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Tem um papai, acho que está chegando aquele aí, não? Papai! Oh, papai! Oh! O que aconteceu com o papai? Papai está chegando. Olha cá, meu pai. Então, papai, está desistindo de apanhar a tia Pela? Não está em dinheiro. Está a vir de onde? Deu uma xixi. Está a vir da uma xixi? Sim. Então, vem perguntar ao tia Pela. Sim. Papai vai para onde? Vou para o fomento. Negocia com ele, hein? Não, não tenho. Não, não tenho. Papai, está a vir daqui para 350. Então, papai tem quanto? Não tenho dinheiro. Então, como o papai pediu o tia Pela aí? Oh, eu pensei que fosse um preço assim, rosuado. Tipo quanto? Tipo 100, 150. Para onde? Daqui para o fomento? Sim. Não é normal. Sim, senhor B. Mas 150, papai, tem? Tem. Tem 150? Tem. Então, o filho do povo vai aumentar outros 150. Dá? Dá. Dá? Está aqui. Está aqui. O filho do povo vai ajudar o papai? Mais 200. Papai, tem 150 aí? Tem? Então, pronto. Vai pegar a tia Pela para casa. Está a vir da uma xixi? Aumenta 150. Eu te levo. Aumenta 150. Abraço vai para quem, papai? Para o esposo. O braço vai para a minha mulher, que ainda não me viu, porque estou há uma semana lá. Ok. Está há uma semana. Foi fazer o quê? Alguma estremona. Agora está de volta. Está com saudades dela. Está. Fala para ela, então. Fala para ela aí. Fala para ela aí. Estou com muitas saudades, meu amor. Estou com muita saudade, meu amor. Estou à frente do Gabriel Júnior. Eu quero ver o papai sair já de tia Pela. Está indo embora. Estamos aqui na junta. O papai está vindo. Dá uma xixi, não é? Sim. Dá uma xixi aí. Ah, o filho do povo já patrocinou aí. Patrocine. Vamos lá, papai. Sobe desse lado aí, papai. Obrigado, obrigado. Sobe aí, meu pai. Aqui. Oh, sobe daquele lado. Vem daquele lado aí. O povão todo está aqui, hein? Toda a gente está aqui. Boa tarde. Quem te conhece? Não te esquece, Jamal. Vamos lá para a junta, lá? Vamos embora para a junta? Vamos embora para a junta. Vem comigo aqui. Quem te conhece? Não te esquece, Jamal. Vamos embora para a junta, hein? Aqui na junta, toda a gente luta para fazer alguma coisa. E quando os passageiros chegam aqui, cheios de fome, tem aqui quem providencia um bom petisco. Mamã, tudo bem? Estou bem, papai. Mamã, o que que mamãe vende aqui? Estou vendendo, está vendendo rachela espetada. Essa espetada de quem? De galinha. Espetada de galinha. Tem muita gente que compra? Sim, está a comprar. Chega aqui, espetada de galinha, quanto custa? Custa, não custa nada. Só como está vendendo. Quanto custa? Qual é o preço? É 10. 10 meticas? 10 meticas? Rachela é 20. Rachela é 20. Mamã vende muito? Sim, está vendendo. Muita gente gosta? Sim. Só gostaram, sim. E a mamãe vende o quê? Vende maçaroca, papai. Quem mais gosta de comer a maçaroca da mamãe? Muita gente, muita gente gosta. Gente que vem de que província que gosta mais? Muita gente gosta de comer a maçaroca. Ah, tem. Agora, esse aqui é leve ou não é leve? É leve, não é risco. Qual é que é leve aqui? Leve este aqui. Este aqui? Este aqui já está bom? Está bom, mas... Já? Quanto custa esse aqui, mamãe? É 15 meticas. Ah, com desconto? Desconto não! Não tem desconto. Muito bom. Está bem fresco, hein? Sim. Sim. Muito bem. Então, já sabe... Então, já sabe... Quando vier na junta, estiver com fome, as minhas mamães vão providenciar boas bananas, espetada, rachel, maçaroca, castanha e tudo. O dono de castanha fugiu. Fugiu. O dono de castanha fugiu. Fugiu. Deixa ela. Deixa ela. Quando a gente levar a castanha, ela é de voltar. Manda beijo e abraço. Quanto é a maçaroca? Quanto é? É 15. Aqui 15? 15. 15 meticas. Sim. Ah. Tá bom. Eu não pago. A mamãe disse que não é para pagar nada. Pagar. Hã? Não é para pagar. É oferta. É oferta para papá. Só? Ok. Muito bem. Mas eu vou pagar, mamãe. Vou pagar para ajudar a mamãe. Ah. É 15 metros de casa. Eu vou pagar 100. Uh. Ah. Para ajudar a minha mãe. Quem te conhece? Não te esquece. Não esquece. Oh, papá. Tchau. Vamos embora. Olha. Nós vamos entrar aí. Para a junta. Eu quero vir na dança. Mamãe? Quero vir dançar. Na dança dos 50? Dança dos 50 eu adivino. Tá bom. Lá. Mamãe sabe dançar? Sim. Dança aí que eu quero ver. Ah. Ah. Qual é a música que vamos cantar? Qual é a música que vamos cantar? Não sei. Não sei. Qual é a música que vamos cantar? Ah. Ah. Agora está uma confusão aqui para a música. Porque na música. Não tem música. Oh, mamãe. Levanta a minha mão. Levanta. Vai dançar. Coça, coça. Vai levantar. Cadê? Ah. Ei. Coça, coça. Coça, coça. Coça, coça. Sim. 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 Vira aí. Vira aí, meu irmão. Vamos embora aí. Vamos para a junta. Vem comigo. Tchau, gente. Tchau. Quem te conhece? Tchau, rapaz. Ah. Mas a visita à capital não para por aqui. O filho do povo passou também pelo Terminal Interprovincial da Junta, de onde chegam e partem pessoas de quase toda a parte do nosso país. Por onde espalhou sorrisos e também alegrias com o seu carisma. É aqui onde Moçambique se cruza. Aqui encontra toda a gente Machuabo, Macena, Mandau, Maronga. Toda a gente aqui. Vem para cá. Vamos lá ver um carro. Vamos lá ver um carro. Aqui, as Mamanas ficam aqui, né? As Mamanas ficam aqui a vender as suas coisas. Não é isso, Mamanas? Ah, as Mamanas são famosas aqui. Tudo bem, as Mamanas? As Mamanas fazem negócio aqui. Como chama minha mãe? Maria. Vende o que aqui, minha mãe? Pesco, açúcar, papel higiênico. Muita gente compra? Compra se tivesse dinheiro. Quando não tem dinheiro, não compra. Mas Mamanas faz negócio aqui há muito tempo. Sim. Vende bem? O dia que tem dinheiro, estamos a vender bem. Estamos a vender? Não tem dinheiro, não estamos a vender bem. Não, mas as pessoas quando vão viajar, elas compram, não compram? Compra. Ah, muito bem. Muito bem. Nós vamos continuar aqui. Como é, Mamanas? Tudo bem, obrigado. Você faz o que aqui na junta? Maputo e Majakazi, sou motorista. É, motorista? Maputo e Majakazi. Ai, ai, ai. Já está sem o teu carro. Ainda faltam três pessoas. Falta, já estão aí? Sim. Já estão aí. No carro. Já estão aí no carro. Ai, ai, ai. Sol de Majakazi. Majakazi é terra de Eduardo Mondlane. Ai, ai, ai. Ai, safá. Olha só. Já está. Seus passageiros, tudo bem? Está tudo bem? Ah, é bom, irmão. Vocês já estão há muito tempo aqui ou não? Ah, já. Há muito tempo. Não, eu fico assustinhando. Não, eu fico mais. Já, eu fico meio de Xangana. Não, eu fico mais. Ah, eles acabam de chegar agora. Acabam de chegar. Sim. Vocês vão para Majakazi? Tu vai para onde? Majakazi. Também Majakazi? Eu já estive em Majakazi, hein? Não, já é isso. Fiz a festa aí com o campo de futebol cheio. Aí é Majakazi. Esse é o povo. Estes são... Eduardo Mondanes. É isso. Não falta nada. Tchau. 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 Tchau aqui. Tchau aqui, papo. Aqui, aqui, aqui. Cumprimenta aqui. Todo lado. Ei, cumprimenta aqui. Cumprimenta aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Vamos embora. Ó, tem gente de Magudi. Agora vamos para lá. Saber lá nas províncias. Nas províncias. Eu estou na Junta. Junta é o lugar mais famoso de Moçambique. Todo mundo vem desaguar aqui. Toda gente. Tudo bem, pai? Normal. Onde está o carro da província? Um carro que vai para uma província. É lá. É lá? Sim, sim. Você faz o que aqui? Eu trabalho, eu sou cobrador. É cobrador? Sim. Cobre bem? É? Cobre bem? Sim, eu cobro. Trata bem os passageiros? Sim, sim. Trata bem? Sim, sim. É? Sim. O que é tratar bem os passageiros? É? Atende bem os passageiros. Atende bem, né? Sim. Não é você daqueles que manda descer as mamãs e o culo quilo, as gordinhas, não? Não, não, não. Não. Tá bom. Tchau. Vamos lá do outro lado, então. Vem aqui para Junta. Tem aqui as transportadoras, tem aqui os motoristas, tem mais gente aqui. Muita gente aqui. Papá, tudo bem? Tudo bem, não sei. Como chama? Chama Alexandre. Então já está no carro, vai para onde? Vou para Zavala. Vai fazer o que em Zavala, em Ambani, né? Sim, sim. Vai fazer o que? Vou visitar minha família. Vem, trabalha aqui? Não, trabalho na África do Sul. Ah, está vindo na África do Sul? Sim, sim. Então saiu de onde? O senhor é mineiro? Não. Seu trajeto é trabalhar em conta própria, em Johannesburg. Johannesburg? Sim, sim. Ah, conta própria. Sim. Então faz um negócio. Um negócio, sim. Agora vem visitar a família? Sim. Ok. Vai passar quanto tempo? Aí eu vou acabar duas semanas. Então ganhou muitos runs lá? Dá um pouco, assim. Ah, guarda bem. Ah, guarda bem. Então anda bem muita festa lá em casa. Sim, sim. Ah, muito bem. Olha, boa sorte para si, tá bom? Que Deus lhe abençoe e que encontre a família em perfeita saúde e que volte bem lá para Johannesburg. E que continue a crescer e a levantar a bandeira de Moçambique, tá bom? Passei pela Junta para visitar a nossa gente e mostrar para vocês um dos mais famosos lugares de Moçambique que toda a gente conhece quando diz que vou para a Junta é aqui. Depois de termos estado num dos pontos de maior referência em Moçambique, a Junta, localizada na cidade de Maputo, fizemos a travessia até Caeteve. Venha conosco e veja esta visita que o Filho do Povo fez a este distrito. Mais uma incursão do programa das famílias moçambicanas, o programa do Filho do Povo. Hoje nós temos uma agenda marcada para a Catembe. Sabe que Catembe é aquela terra da nossa gente, nosso povo forte, mas também Catembe é conhecido como o lugar das trovoadas, meu amigo. Dizem que na Catembe até faz uma encomenda das trovoadas e tudo. Mas hoje vamos fazer uma grande festa com a nossa gente. Você vem comigo aqui que a gente vai junto e vamos fazer esta grande festa com a nossa gente na Catembe. Bora, vamos embora. Como bem disse o Filho do Povo, hoje escalamos o distrito municipal da Catembe. Este, que situa-se a sul da cidade de Maputo e é limitado a norte e leste da Baía de Maputo, a sul pelo distrito de Matutuíne. E é cá onde nós estamos. Vamos celebrar a nossa identidade com o nosso povo e também vamos aproveitar para esclarecer alguns mistérios em volta do distrito da Catembe. Vem comigo, agora vamos subir aqui no ferro-bote. É aqui onde as pessoas sobem o barco para irem a Catembe, para irem a Ponta Douro, enquanto vai terminando aí a nossa ponte, que é a ponte que vai, é um cartão postal da cidade do Maputo e que também vai facilitar o tráfego. Os nossos barilheiros estão aqui preparados para podermos, para podermos navegar até a Catembe. Vem comigo aqui, vem comigo. E nós vamos dar um salto para Catembe. Catembe fica do outro lado assim. Quando nós chegarmos lá, do outro lado, vocês vão ter ideia da vista linda, linda, linda da cidade do Maputo. Tem uma coisa que eu gosto de apreciar assim, à noite, é uma visão muito, muito bonita da cidade do Maputo. E tem muita gente que está aqui, super feliz. Mamã, vem cá, deixa eu conversar com a família que está aqui. A família que está aqui, tudo bem? Tudo bem, não sei. Como é que chama? Francisco. Onde é que mora? Bairro Jardim. Bairro Jardim. Qual é a viagem hoje? Vou almoçar com a família aqui em um desses restaurantes aqui do... Na Catembe. Sim, sim. Então, hoje decidiram passar um final de semana diferente? Sim, sim. E um dia especial. É um dia especial? Sim, sim. Por quê? Com petantes. Uau! Vamos lá dar uma salva de palmas aqui. Uma salva de palmas. Merece, merece. Está de parabéns. Então, quem que vai celebrar consigo o aniversário hoje? Minha família, minha esposa. Sua esposa? Minha esposa, meu filho, minha filha. Uau! Muito bem. Vou pedir aqui o irmão para afastar aqui, para a gente fazer uma coisa bonita. Vem para cá, Hélder Mussica. Então, qual é a mensagem que tu tens para o papi? Feliz aniversário, mais anos de vida, que continuas a ser o pai que sempre for. Oh, que bonito. Mamã, se tivesse que deixar uma mensagem especial para o maridão, qual seria a mensagem? Olha para ele aí. Em, em direto aqui no Ferrobote, encontramos um dama que está a completar anos, que levou a esposa e os filhos para irem almoçar na Catembe. Um dia muito especial. Olha lá, uma mensagem especial. Desejo-te feliz aniversário, mais anos de vida, muito sucesso, prosperidade. Que continuas a ser esse homem, esse pai, esse marido, amigo, esse meu cúmplice. Fico feliz em completar mais um ano e ser testemunha disso. Do seu lado? Ao meu lado, sim. Que fique o seu coração, que fique o seu corpo e que fique a mola também que vem lá de cá. Não faia. Então, vamos lá ver um beijo aí de feliz aniversário. Um beijo aí de feliz aniversário. Beijo ou não beija? Beijo. Vamos lá. Beijo, 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 beijo. Olha, estou aqui no Ferrobote a celebrar até o aniversário. Aniversário do senhor? Francisco. Senhor Francisco. Senhor Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. Como é que chama você? Diz Kaleb. Kaleb. Hã? Kaleb. Ah, tchau, Kaleb. Bota aqui. Ô, senhor Francisco, muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, olha só. Agora, eu estou à procura de alguém que vive na Catembe. Quem aqui vive na Catembe? Estou em busca de gente que vive na Catembe. Hã? Gente que vive na Catembe. Tudo bem? Tudo bem, pai? Tudo bem. Onde é que você mora? Vivo na Catembe, bairro de Coaxene. Coaxene. É verdade que dizem que na Catembe tem trovoadas que são encomendadas? Diz que quando não gostam de ti, manda uma trovoada, meu amigo. A trovoada vem até a tua casa. É verdade isso? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Não acredito isso. Mas você já ouviu falar dessa história? Claro que sim. Claro que sim, mas não é verdade. Não é verdade? Não é verdade, não. Ok. Vamos procurar mais alguém que mora na Catembe. Quem vive na Catembe aqui? A mamã mora na Catembe. Vamos lá. Vamos para a Catembe. Mamã, tudo bem? Estou bem. A mamã mora na Catembe? Sim. Nasceu na Catembe? Não. Cresceu na Catembe? Sim. Namorou na Catembe? Sim. Casou na Catembe? Sim, sim. O dama é fofo? É fofo. Fofinho? Sim. Como é que chama ele? Manoel Fausto Bás. Como é que ele é mais ou menos? É baixinho, magrinho. Assim, fofinho, todo fofinho. Sim. Sim. Mamã, é verdade? Agora, já temos a ponte, já, né? Daqui a pouco. É verdade que falam que na Catembe existe trovoada encomendada? A mamã já ouviu falar disso? Já ouvi, mas... Já viu essa trovoada? Ainda não vi. O que a mamã já ouviu falar sobre a trovoada? Ouvi, amor. Nos tempos que havia trovoada, assim, com o sol, podem mandar um trovoada logo chegar numa casa, estragar, fazer uns... Cair logo? Cair. A remota, trovoada a remota? Sim. Mas a mamã nunca viu a trovoada? Não, nunca. Então, eu também já ouvi falar. Veja só uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu vou subir lá para o outro lado para vos mostrar a beleza da nossa ponte. Só que a mamã não mandou beijos e abraços, né? Beijos e abraços vão para quem? Para o meu marido, meus filhos e toda a minha família. Beijos e abraços vão para quem? Para a minha mãe, meu avô, toda a família. Cresceu na Catembe também? Não, sou de Mocuba. Ah, é de Mocuba? Sim. Ah, é de Mocuba. É a primeira vez que foi para a Catembe? Não. Sempre foi para a Catembe? Sim. Gosta da Catembe? Gosto. Mamã gosta da Catembe? Sim. Gosta mais da Catembe ou gosta mais do Maputo? Gosto mais da Catembe. O que é que gosta da Catembe? A terra em si, livre. A terra, livre, né? Sim. Ainda dá para cultivar? Dá para cultivar. Dá para sentar debaixo da árvore? Sim. Nós aqui no Maputo não dá para nada. Ah, não favorecei nada. Hã? A mamã gosta da Catembe? Sim. As suas amigas são lá da Catembe? São lá. Quem são as suas amigas lá na Catembe? A Thalia. A Thalia? Manda um abraço para ela. Eu mando abraço para minha amiga Thalia. Aquela que mamã fofoca quem? Aquela fofoca a fome. Adelaide. A confiada quem? Adelaide. Adelaide. Sim. Mamã fala tudo com Adelaide. Tchau, minha mãe. Tchau. Vamos lá ver a beleza aí da nossa ponte. Esse aqui é o cenário do filme The Titanic. Aqui está a ponte. A ponte que é um sonho para muita gente. Da Catembe. Daqui vem a estrada Alcatruada até Ponta Douro. E aqui vocês podem ver aí a ponte. Uma das coisas bonitas é a vista da cidade do Maputo aqui. Uma vista muito bonita. A partir da Catembe a gente tem uma vista muito bonita. Então, aqui é para vocês perceberem a importância dessa ponte aqui. Porque só tem um ferroboto e vem a multidão aí que quer viajar. Muita gente que quer viajar e não pode. E ainda tem carros que ficaram lá do outro lado. É por isso que essa ponte aqui, para além da beleza que a ponte vai trazer, pelo seu design arquitetônico, também vai aliviar o tráfego. Vai levar muita gente do Maputo para Catembe, para Ponta Douro, para Matutuíne e de lá para cá. Até pode abrir a fronteira da África do Sul por essa via da Ponta Douro. Eu estou aqui, meu amigo. Estou aqui, estou no meio do mar, a caminho da Catembe. Celebrando a nossa identidade e com essa beleza da cidade do Maputo. Coisa linda, coisa linda. A cidade do Maputo. A cidade das Acácias. A cidade que beija o Oceano Índico. E aí o cruzeiro, aqui a ponte. Vamos lá? Vamos, vem comigo. Olha só, estamos prestes a chegar. Prestes a chegar. Estamos prestes a chegar. Vista o mar, vista a ponte, vista a cidade de Maputo. Cruzeiro, cruzeiro. É o que o Distrito Municipal da Catembe nos proporciona. Chegamos a Catembe e com muita emoção e alegria, fomos recebidos. Amém. É o que o Distrito Municipal da Catembe. Vencul我们, venenoser! Amém. 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 Más você também. Vamos e coça o mar. Vamos. É ae, ae, ae mama, ae, 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 ae.